Salve, salve! Sou o Marcelo Godog e vou mostrar pra vocês o setup que os alunos vão aprender no curso de DJ curso básico número 1 nós vamos fazer o conhecimento da história do DJ vamos também falar sobre ritmos que o DJ, todo o DJ tem que saber conhecer os ritmos conhecimento de batidas saber questão de sincronismo de BPMs então, está aqui tudo pronto, só aguardando vocês qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, pelo meu zap que eu dou umas informações bacanas sobre o que vai rolar nesse curso que estou fazendo com muito carinho e eu tenho certeza que vai ser bem aproveitado porque vou passar todo o conhecimento que eu tenho pra vocês abração pessoal, tamo junto tchau